Eu esta semana fiz um m**** muito grande e vou-vos dizer qual foi. Com a experiência que tenho, ainda não partilhei isto com ninguém, nem com os meus jogadores. Não partilhei isto com ninguém. Mas hoje ao rever o jogo, hoje ao rever o jogo, percebi claramente que com vontade de treinar, a minha vontade de treinar, a minha vontade de melhorar a minha equipa, a dinâmica da minha equipa, eu esta semana apanhei uma semana diferente de todas as outras que estavam para trás. Então, como tivemos mais dias para treinar, o que é que eu fiz? Treinei, amigo. Treinei. E treinei na intensidade que gosto de treinar, não durante muito tempo, mas dei-lhes uma carga que eles não estavam habituados, que eles já não levavam há muito tempo. Então, ontem, chegamos ao jogo cansados. Chegamos ao jogo sem capacidade. Tivemos capacidade no primeiro tempo. No segundo tempo, foi a pique. Minha responsabilidade.